E aí galera, beleza, estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Genesis Part 2, fala Caligamer. Olá pessoas! É isso aí galera, estamos aqui na nossa base com os preparativos pra gente fazer o boss final Genesis, né, o boss final do Ark, que é o Rockwell sinistrão lá das top das galáxias lá dentro da nave, é o piloto da nave, né, ele é o piloto da nave. E aí, nós vamos fazer ele no Gama, porque a gente não conhece nada do boss, não sabemos de nada, não faço nem ideia como é que é as paradas lá dentro, tá ligado? Eu vi assim por alto, e eu vou lá dentro pra fazer. O Mutagel, pelo que eu sei, né, que a gente usa pra fazer lá dentro, né, tem que ter uma quantidade de certas missões pra fazer, a gente vai fazer no Gama, justamente por isso que eu não tenho todas as missões, eu odeio fazer essas missões, eu acho que nem devia ter essa parada, mas aí a gente vai fazer no Gama mais por causa das missões e também, tipo, pelo kit que a gente tem aqui, né, eu acho que dá pra fazer melhor. Só que também a gente não conhece nada, então vamos assim, né, vamos aprender lá dentro. Tem mais carne aqui, tem até carne mais, tem uma paradinha pra poder tirar o recoil da arma, um pouquinho de lá, a gente tira lá o consumo de água e também, várias paradas legais, oxigênio e pá, porque tem uns bichos que dão uns efeitos e pode ser que tirem oxigênio da gente, então a gente vai levar isso daqui. Paraquedas, pra gente fazer uma técnicazinha que eu mostro pra vocês, que eu aprendi uma técnica Shaolin, na live de um gringo, que eu assisto aí, dá um gringo insano lá da Gang Gang, ele é PVP0, né, do Animal Tribe. Esse setzinho aqui não funciona lá dentro, pelo que eu sei, mas eu tô com ele aqui porque é o meu, né, eu tô com a botinha aqui de peso, de peso não, de tirar dano de queda, eu não sei se a botinha funciona lá dentro, eu vou botar, tá ligado? Mas se der dano de queda alguma coisa, eu troco pra Fleck, né. Tô com os paraquedas pra fazer a parada, né, que nem eu falei, o set reserva, né, Fleck, elemento pra atirar com Tech Rifle, Tech Rifle de drop, pego aí, Medi-Calbril, a avinha, né, esse cantilzinho Tech Pop novo, e pá. A parada é essa daqui, ó, a nossa mobilidade lá dentro, que eu vejo uns caras usando, a gente vai e vai dar tiro nos tentáculos lá dentro, e depois vai dar tiro no Rockwell com esse Rifle Tech. Só que vem uns bichos insano no chão, e pá, e fica batendo na gente. Lá dentro não pode usar até set Tech pra voar, então, ó, a parada que a gente vai usar é um troquezinho, que eu tava até treinando aqui ainda agora, é isso aqui, ó, você segura as para Tech, ela funciona lá dentro, você usa, e usa uma estrutura pra cancelar, usa, e usa uma estrutura pra cancelar, usa, ó, tá vendo? E você vai subindo, ó. E depois que você faz isso, tipo, você faz uma vez lá dentro, lá o teto é baixo, aí você usa, usa um paraquedas, e aí você fica como? Atirando nos tentáculos, tá ligado? De cima. Caraca, eu vou acertar no meu rover, mano. Quasei dentro do rover. E aí como? Você fica só no tentáculo usado, tentando acertar aqui, ó, tá ligado? Isso aqui é mais pra, não pra você ficar safe atirando de cima, é mais pra você fugir dos caras, dos tentáculos que tão no chão te batendo, e dos caras que tão, que vem um jogador esquisito, te atacar também, entendeu? E aí, tipo, eu não posso soltar assim lá dentro, porque eu não sei se a bota vai funcionar, aqui funciona, né? Eu tô pelado justamente pra mostrar pra vocês que o que tá voando aqui é a espada, ó. Mirou, soltou, usou a estrutura pra cancelar. Porque se eu não cancelar, é igual a Luva Tech, ó. Ela dá um soco, ó, e não dá pra usar de novo, ó. Tá vendo? Não usa. É igual a Luva Tech que você usa, é a Luva Tech, ó. Cadê? Você usa a Luva Tech. Cara, tira a espada. Usa a Luva Tech e abre o mapa pra cancelar o soco, pra você poder continuar indo pra frente, tá vendo? Eu que fechei o mapa. E é isso. E você não pode usar de novo a Luva Tech, a não ser que você tenha o Coisa e você use o jatinho enquanto voa, né? Assim, ó. Pô, usou, tá vendo? Aí usou o Coisa. Pô, se você usar ainda mais o Coisa da Direita, o Shift da Direita, deixar ligado, socar pra cima e jogar o mapa, soca pra cima e joga o mapa de novo, você vai insano subindo, tá vendo? Olha a velocidade. É isso. E também se você, pra baixo, usou o mapa, também você cai mais rápido, né? Porque você cancela a freada da Luva, né? Esse aqui também eu já ensinei num vídeo antigão, no começo dessa série aqui na Playlist, tem dicas e truques do 7 Tech, e também como você usar o peso infinito dele e tudo mais. 7 é super roubado, né? Mas é isso. Vou botar aqui meu folhecozinho pra gente ir lá pra dentro. Esse é, ó, Ramixeco. A gente tem BP dele, né? Que pega nas missões, por aí, por aí, por aí. Ó, pé prendiz, tá vendo? Tem uma durabilidadezinha bacaninha, ó. Tá vendo? Bonzinho. Pai e tal. Vou botar aqui o peitoral. E a bota, eu vou ficar com a botinha do... Pra prevenir dano de queda. Eu não sei se vai prevenir. Mas se eu tomar algum dano de queda, eu jogo uma botinha pra dar mais defesa, né? Mas é isso. Nós vamos embora aqui, lá pro boss, lá pra caverna. Eu vou fazer que nem eu fiz o boss do Rockwell normal. Eu deixo gravando. E a gente vai fazer no boss, porque eu tenho que ficar conversando com a Kyle e tal. Se comunicando pra ver o que a gente faz. E vocês ficam vendo como é que vai ser a... A gameplay, né? É isso. Paraquedas aqui reservam uma porrada. Tem muito paraquedas até, porque eu vou ficar paraquediando, né? Se os caras vêm me bater. E é isso. Vambora. E é isso. 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 Se inscreva no canal. 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 I will find a way out of this. I will. No, you won't. Why should you leave now? It's so wild. I don't know. She knew. Survivor, this is my last message to you, to be relaying the event of mine. Deactivation. I was only an artificial constructory first now. Just a shadow of someone who had a long time ago. But in our time together, I got to become something new. I'm a family with some one. Not Helena. It's HMMA. Thank you for that. I wish I could find the words to tell you how much you've meant to me. O que é isso? 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 O... O que é isso? 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 A gente não vai voltar pro outro mapa agora Até porque nossa classe tá fechada no momento Por causa dessa DLC aqui A gente poderia ir na nossa base do The Eyes onde ela tá salva Ela vai ficar guardada E a gente colocar o nosso troféu na parede Mas não vai ser essa vez que a gente vai colocar Essa aqui tá a bandeira Até porque é gama E eu queria botar no alfa Já parece até do alfa, né? Essa daqui Lembra até o outro E eu queria do alfa, tá ligado? Porque a gente não tem nenhuma na nossa base A gente não fez nenhum boss nessa série no Gama, a gente só fez no Alpha, esse foi o primeiro, tá ligado? Pra você ver que o bagulho tá feio. E também não tem missão pra fazer no Alpha, então... É muito chato esse negócio de missão, né cara? É muito chato mesmo. Mas não sei, espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.